Música 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 Olha um preto Música Para filho da puta Música Ok Ai! Não faz isso ao Jesus Christ, mano Eu sou Jesus Cristo Eu não sou Olá pessoal Estamos aqui a jogar Minecraft Música Música Bem Vamos começar aqui E vai começar A fazer aqui A sobrevivência Estamos no modo sobrevivência Música 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 Ué, agora está aparecendo assim umas Más chines no lado direito do acrã Galinha Lobo Arfa Vaca com moja Estás a ver? Não 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 é por nada na casa que temos um Noite Começa a arranjar uma casa Eu vi o cavum Vais o que eu vou te fazer hoje mas é Mas quando eu não burroco Eu vou ficar lá dentro do burroco Como sempre Como sempre Faz um cagão Música Isto agora está muito mais fixo para fazer Armas e o caraco Ah é? Por que? Já viste? Vem aqui à caixa Por exemplo tens madeira Contigo Tenho Então vem aqui à caixa Transforma tipo essa madeira No inventário Em blocos primeiro Tem aqui um livro qualquer É É Estavas a dizer Ah não Toma para ti Fiz para ti uma espada Vem deste lado Ah já estou a perceber aqui No F é para trocar as mãos já viste? No que? No F Como é que sai daqui? Carreguei na parte de fora Carreguei na parte de fora Carreguei na parte de fora Ah é Ah é Como é que é uma picareta? O que é isso? O que é isso? Oh é Caraca já tem ali umaaranha Olha tem ali um sitio para se esconder e ver Eu não posso espera ai Dois escontos. Esta bem? e olha agora dá para pegar em duas cenas e dá para usar as duas cenas eu não sei não é só quero uma mão como é que eu faço só com uma mão ai que merda fez merda mano como é que opa tem ali uma aranha mano ainda não tenho nada foda-se eu dei uma espada toma obrigada jesus christ agradece como é que se corre e aí duas vezes para frente e entra aqui velho olha aqui esse buraco ai aqui está a se cegar tá tá olha a aranha aqui caralho olha de onde é que ela veio caralho morre morre puta ela mas olha de onde é que ela veio será que ela que eu aqui não ela deve ter que ir de ali é para o meu inventário ah que caraças foda-se vou meter o brilho disto mais claro foda-se vou aumentar mesmo o brilho olha o brilho 80% nem parece que está a noite foda-se foda-se mas assim também não tem piada ah tem tem desculpa lá oitenta por cento já me basta eu estar a jogar o o coisa o fora o fora está às escuras ok ai eles estão aí pra desmet��요 vai tá pode escuro o meu não Foda-se, agora eu não sei tirar o cois Foda-se, agora eu não sei Foda-se, agora eu vou botar aqui um coisinho de construir o coisinho Foda-se 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 E olha o Escolete! E olha o Escolete! Anda! Anda! Acerta! Oh! 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 Caralho! Perdi a espada! Tem que andar com a picareta! Hummm! Ah pá, estou com um dos de vida! Ah pá, estou com um dos de vida! Deixe-me ir embora! Deixe-me ir embora! É que os Arcares são fodidos, pá! Deixe-me ir embora! Deixe-me ir embora! Ai, morri caralho! Renasheu! Irro da puta! Ai, uma bruxa! Ai, uma bruxa! Ai, uma bruxa! Ai, uma bruxa! Ele é um Creeper! Ai, uma bruxa! Ele é um Creeper! Tá! Não! Vai-lhe por seu filhedal! Ai! Me voa ela à merda! Ué, estão a ir a arcar todos atrás, Chica! Ai, eles agora andam na água! Poxa, não devia estar arde, filha da puta! Ai, bora! O que é para fazer me ajudar cá fora, caralho? Eu não tenho armas, mano! Nó que tu tens? Estou aqui da parte de trás. Estou a matar a bruxa. Ai! Um zumbi pequeno. Foda-se. A bruxa está a mandar-me feitiços. Quefa. E vamos com um zumbi pequenininho. Eles agora nadam. Antes não nadavam. Oh nadavam. Eu vou morrer, mas puta do caralho. Puta mãe. Tu vais ficar viva. Tu vais morrer na água, filha da puta. Fogo. Eu vou ir outra vez, filha da puta. Anda comigo, quefa. Anda comigo. Eu só tenho dois de vidro, mano. A gente tem que construir uma casa. E eu vou matar a bruxa. Ué, pá. Tenho atentado. Foda, se não morres... Não? Você não morre Olha o que está aí Não? Ah não Não Ah, isso é um frio. O que é que estás a apanhar? Vai, Dara. Me, Tio. Também. Pode aparecer aqui umas cenas, tipo, ao teu lado direito, tipo os itens. Não, mas já me apareceu a perto. Sempre quando eu aponto, aparece sempre ou é a vaca, ou é passos, a chuva cai. Ah, não, isso não me aparece. Eu não sei porque eu ativei. Não, 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 não. Ainda estou tentando uma vitória com os controles. Estás a jogar com o que? Com o comando? Não. Que puta pode, mas... É a calação. Bem, vamos ver, eu acho que já dá para fazer alguma merda. Agora, tá? Quefa Pires fez o avanço e dado da pedra. Plane de stands. Onde é que tu estás? Dentro da gruta. Já tenho muita madeira. O que queres? Estou apanhando pedra agora. Estou ouvindo os ondas aqui. Está bem, mas não para o bicho. Não. Agora salta o automático de amantes Não estás a notar isso? Sim Ai caralho está aqui uma aranha do demónio Kefa Ajuda-me Onde tu estás? Estou dentro da gruta Onde te damos? Foda-se, filha da puta Eu quero construir uma casa aqui não Sim Deixe-me sair O que eu estou fazendo, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está? Onde é que está o velho? Vamos matar esta vaca! O vaca! Vá cá! 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 Quer dizer alguma coisa lá? Vá cá! Não, não temos nada! Oh o que é que é? É um zão verde! Oh a verde! Ah! Rob ele! Olha, olha, filho da puta, vai vir para aqui Eu quero ir para dentro da casa Eu vou construir aqui um bairro E ter aqui a merda que a gente não precisa Pode assar aqui um Creeper Pode assar aqui um Creeper Pode assar aqui um Creeper Quefa, quando eu descer abro-nos uma porta de casa Onde que tu estás? Espera, estou aqui do lado Pode abrir Estou pegando aí um Underman Os bicharucos Isto é boadinho retento É tipo avançar para um bloco e ele soltar Estou pegando aqui, por favor Estou pegando aqui Estou pegando aqui Estou pegando aqui Cadrillon ucado Estou pegando aqui Esses é a cama que estou love Vou construir uma partida pessoal Cole Isto é preciso de mais... Oh 3 ovelha 2 2 no Galera E aí Ui? Que melhor que liguei aqui isto? Vou fazer o franco Tens carvão? Não meti madeira Ah, boa ideia Também é boa ideia E assim ao menos dá luz Isto tem retente O que? Eu gosto de estar sempre a saltar Parece que eu Me dirijo a um bloco Não sei se isso pode estirar Mas também não sei Foda-se só estou rando O coisa não dá para fazer Ah, salta automático Nos controles Já? Já tirei Mod touch screen Vou meter mod touch screen para ver se dá E aí, tenta Será que dá? Não dá Tá louco E aí, olha os lobos Atrás de um... De um... De um esqueleto Querem-lhe os ossos Ui, agora falta tirar aquela porcaria à lei Ah, vou mostrar a legenda Ok, pronto, já está Precisas comer? Precisas comer? Toma Espera E aí Compartindo para mim Obrigado Depois, quando este estiver feito, come Olha, já podes comer Porque eu vou comer aqui um frango Pronto, olha que só foi Não encheu a vida, mas não faz mal Não, a vida encheu à medida que tu... Não, não encheu o... Não é a vida que eu queria dizer A comida Sim Cá já tem a vida quase cheinha Cá já tem a vida quase cheinha Ah cabrão de merda Olha o cás Ai Ai Olha o cás aqui dentro Não Eu não te quero acertar Eu vou morrer Como é que ela entrou? Não sei, entrou para eu Onde estás de carne tenho aqui? Fogo Eu só tenho um coração Não estava a ver quem estava me acertando Ai, ai Sai daqui Sai Ai Fecha a porta Que louco É que... Alguém enviou Tipo, um de nós os dois enviou Eu vou sair Apenas Um de nós Um de nós Que é a arma Apenas Apenas Um de nós Vamos aí Colou-me Isto tá boa de cachorros, não mataste as galinhas que estavam aqui Com as galinhas? Olha tem aqui boa ovelhas Mata as ovelhas Sim claro que é para ir buscar Não que é para... Eu vou ver se eu vou minhar caravão a fogo para fazer umas tochas Acho que tinha visto aqui uma gruta alugares Kefa eu estou aqui a ver uma... Uma cena que parece estar fixe Eu não sei onde é que tu estás Espera ai Espera ai que eu já te vou buscar Ok Só estou aqui a pegar um bocadinho de... Lá e... Pronto acho que já dá Já Já estou ruim Acabei de ver um... Uma ovelha a ser morta Tipo pelos lobos E eu apanho tipo... Vai mata mata boa Acho que tenho de me insticar aqui um... Para de um lobo Para de um lobo Para de um lobo que... Não mate-se um lobo senão os outros vêm atrás Tá Não mate-se um lobo senão os outros vêm atrás Olha... Olha... Está aqui um coiço... Está aqui uma abóbora... Vá... Vai a minha mala Estou perdido Não acredito Foda-se não... Espera ai... Não estou na... Vou aqui por cima... Foda-se eu já... Desorientei-me... Para ir buscar merdas... Que não devia... Calma... Ah... Foda-se eu estava do outro lado... Vê lá... Essa coisa aqui é fixe... Quando nós montámos esta casita... É uma pessoa que nos chama meio que aqui à frente... Olha... Vou fazer uma cama... Ah... Bora agora... Queres... Ah não... Só pode ser cinzenta... Espera... Toma aqui... Uma tinta laranja... Espera... Deixa-me só ir buscar... Ah... Espera ai... Ah... Oi... Ah... 3185... Como é que é? 3185... Está dentro do meu... Sim... Olha... Mostra... Não tem números assim... A real sabe não? Então não é? Não... Está dentro da coisinha... Da... Daquilo novo... Tudo... É... Uma pessoa diz uma coisa... Não tem nem outra... Ah... Não tem nem outra... Ah... Olha... Vou ter que por aqui de lado... Oh... isso... Olha ai... Sai dai que é fa... Espera, estou a fazer aqui um quarto. Ah, dá-me aos homens isto uma cama de casal. É. Ah, o que é que ia te dizer? Ah, isto. É aqui. Olha, vamos. Estou a fazer já a comida. E a ver se eu vou buscar carvão. Tu tens picaretas e essas merdas? Tenho esta. Faz uma de pedra. Tem pedra aí dentro. Tem uma de coisa. Tem pedra? Tem, tem pedra aí. Então... Não, não tem. Eu vou buscar pedra. Eu já tirei. Eu já tirei. Mas tirei duas só. Veio o perito. Chegou atrás da pedra. Não dá. Tem que ser mais pedra. Tem que ser mais pedra. Eu já vou buscar. Também aproveito. Eu vou buscar pedra também. Ah, espera. Eu acho que não tenho a pedra. Não. Fala. Fala. É isto aqui para não me temer... Estou ouvindo tantos zombis aqui, pá. Pronto, secou aqui o lago, foda-se. Já tenho aqui pedra. Muita? Muita, 28. Dá para fazer as carretas. Foda-se a cada alabarta alabra porque eles vão sair. Daí. Eu posso já fazer aqui? Não, eu vou meter a lei para o teu lugar, que é mais fácil. Não caralho, carregas no... No Q de Coacoa. E faz. Mas isso sai tipo uma alma, não é? Não sei, isso é que... Ah, pois. Vou comer aqui uma carne. I'm dying. Vou meter a carne aqui dentro. Vou fazer 6 picaretas. Ok? Ok? Tá bom. Quero 3 para ti e 3 para mim. Toma. Prontos. E estou a fazer ali vidro. Olha o que veste. É? É. É cozer areia. É. Bem. Tem aqui uma caverna. O que eu estava a dizer? Mas olha aqui. Tem aqui... Ali daquele lado tem uma merda um monte de boeda alto. Tipo... Ao ver dali de onde eu estava, parecia que até tinha janelas, meu. A sério. O que é que eu estou a ver esse? É. Onde é que está? O que é isto? Não ataque-se os lobos. Olha ele um cavalo. Não é. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? É lá... É camelos? Não ataque-se os lobos. O que é isto? É lamas. Vamos matar. Cuspiu-me a puta. Para! Já. É mesmo lamas. O que é que ele deu? Nada. Ah. Então não se vai matar só eles. Ah, não dá nada. Bem... Tem lamas brancos também. Acho que é brancos aqui. Não é? São albinos. Estou a ver ali caravão. Foda-se, a gente precisa de caravão. Ai não é, foda-se. É a rocha com... com neve. Parecia uma... ... É lá que espere. Iá! Puta! Foda-se, ele via acertar-me qualquer coisa. E eu? Ei, que é isto? Oh! Parece que está a mandar aquelas carras verdes. Sim. A cena do mal. Foda-se, a cena bizarra, meu. Vem de ver. Só a pegar aqui um bocadinho de... Estás ouvindo? Eles a desmoirem. A... Eu oi. Se eles a... A cuspirem. Estás onde? Estou aqui, atrás de ti. Ok. Já está a pequena noite. Se voltar para casa. Aaaaaaaaaaah! Puta do caralho, é... Rrrrr. Rrrrr. É onde o sol se está a pôr. É a direção da nossa casa. Ah, se já arrapo para a cama Ya, é isso que eu estou Estou fazendo, estou indo rápido Caralho, estou bugando a cama Cama? Cama bugamos Estás me ver a bugar? Não, olhe, olhe, tomei ele Ai, estou dentro de ti Foda-se, estou dentro de ti Deve que a mulher Há carne aí, feita Ah, já, está dentro de boa Espera aí, deixa-me só aqui que estou quase... Agora sim, já posso mover carne Caralho, esta cadela Akira Shakira Shakira Akira Acira Akira 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 Porque não O que é isso? Cora Estás... comeste carne-tуда? Não Acho que foi a bruxa a puta Kl Olha-me testa aqui um... Uma abóbora. Apenhei por aí. Deixa-me fazer uma... Acho que tem aqui meio duzito tochas. Olha, eu vou fazer sementes com abóbora e já vou plantar aqui no chão, óbvio? É. Acho que pra isso tem que construir um... Um sementeiro. Não, uma enxada. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eheu. Tem que voltar atrás. E aí Pera tá quase tô quase a chegar lá Já tá E agora vem dali, foda-se. Ok, lá para cima. O problema é esse. Acabou a água, foda-se. Há mais água toda a gente morrerá cedo. Tá somente, foda-se. Tu me as embexas agora. Na minha carvão. Tu precisas picar aí, tá? Não. Ah ok, é isto que eu estava a ouvir filha da puta. Tantos, tantos, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi. Quê que tu estás? Vou embora. Ai, 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 ai! Tantos, tantos. O que é fazer atrás de mim? Eu estou com medo. tem que deslizar puta toma toma corno oi 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 ai eu morri foda-se só tem que foda-se que eu tenho uma aranha aqui a porta de casa vou aproveitar fazer tochas acho que tem dentro do baú não tem não e o meu também ficou todo ai tenho que o ir apanhar Um abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que vou acabar para aqui. É, eu também estou. Vou ir para casa. Queres que deixe-me ter sim lugar do servidor? Não. Deixe-me só chegar à casa. Ok. Pode segurar uma aranha, não querendo. Ok. Ok. Vai, vai, vai. Vamos. E se você clicares no shift e clicares na peça que és com isso, é que ele vai Pode caminhar todas as passas lá para dentro Bem, vou terminar aqui a transmissão, amanhã há mais